E o nosso programa começa falando sobre planejamento digital do sorriso. Imagina só você poder estudar como o seu sorriso vai ficar. Sério? Essa é a proposta. É uma matéria bem interessante. Vamos conferir? Vamos conferir então. Pode rodar o VT. Oi pessoal do Sempre Bela, eu sou a doutora Adriana Gazola e eu estou aqui para mostrar para vocês uma técnica super legal que permite com que o nosso paciente veja como vai ficar o sorriso dele no final do tratamento antes mesmo da gente começar. Essa técnica é chamada planejamento digital de sorriso. A Marley, que é a nossa paciente de hoje, ela veio buscando um sorriso mais bonito, mais harmônico e a gente vai fazer isso e vai mostrar para vocês o passo a passo. Muita gente pode olhar para a Marley e falar nossa, mas o sorriso dela já é bonito e de fato é um sorriso bonito mas tem como melhorar mais ainda e vocês vão ver o quanto ela vai ficar ainda mais bonita. O planejamento digital é uma técnica onde a gente usa algumas medidas do rosto da pessoa para chegar a uma medida ideal do sorriso, de cada dente daquela pessoa. Então através de algumas medidas como distância das pupilas, distância dos olhos, das orelhas a gente chega nas larguras dos dentes. E o mais importante, a gente usa algumas linhas do rosto como a linha entre as pupilas e a linha mediana para definir a linha horizontal e vertical de sorriso. Como funciona esse planejamento? Primeiro, para começar o planejamento, a gente tira uma série de fotos da paciente no estúdio, fotos protocoladas, fotos de frente, do lado. Com o rosto inteiro da pessoa, a gente consegue fazer essa comparação se a linha da pupila está paralela à linha do sorriso. Na maioria das pessoas, essa linha não é paralela e aí nosso tratamento vai fazer com que as duas linhas fiquem paralelas e esse sorriso vai ficar mais harmônico. Além disso, no planejamento, a gente consegue ver também pegando a foto do rosto inteiro essa linha média, que tem que coincidir com a linha média entre os dois centrais. Muitas vezes o sorriso não tem essa linha média coincidente, a linha média do rosto com a linha média do sorriso e com o tratamento a gente vai fazer essas linhas médias coincidirem. Tudo isso, essas fotos feitas, a gente joga isso num computador. Com a foto no computador, a gente consegue, através de um software, o dentista vai desenhar esse sorriso, fazendo com que essas linhas que a gente comentou coincidam. Então a gente apresenta esse desenho para o nosso paciente na tela do computador. Ele pode aprovar ou não. Então esse paciente, antes mesmo da gente mexer na boca dele, vai conseguir ver o sorriso dele, como vai ficar. Muitas vezes os pacientes já aprovam, às vezes eles solicitam alguma mudança. Isso é muito interessante porque a gente consegue fazer as mudanças ainda na tela do computador e não na boca do nosso paciente. Depois que o nosso paciente aprovou esse desenho no computador, a gente vai fazer o ensaio na boca. Então esse desenho que o dentista fez vai para um laboratório de prótese. O nosso protético vai fazer com que esse desenho vá do mundo virtual para o mundo real. Então ele vai passar esse desenho para o modelo de gesso. A gente vai ter aquele sorriso que a gente desenhou no computador na nossa mão no modelo de gesso. Com esse modelo, que a gente chama de enceramento, o dentista consegue fazer a prova na boca do nosso paciente. Então ele vai fazer um ensaio. E aí mais uma vez o nosso paciente vai conseguir ver, vai conseguir ver se ele aprova, vai ver se ele gostou do sorriso que a gente planejou para ele. E nesse ensaio que é feito em resina, a gente consegue fazer as alterações até chegar num formato que ele realmente se goste, que ele olhe no espelho a prova. Indo para a parte do tratamento, depois que esse sorriso foi aprovado no computador e aprovado no ensaio, a gente vai discutir com o nosso paciente o material que isso vai ser feito. Existem duas opções. A gente fazer essa harmonização do sorriso em cerâmica ou em resina. A resina, as vantagens da resina, ela pode ser feita em um dia, como vai ser feito hoje na Marley, tudo no mesmo dia e vocês já vão vê-la saindo daqui linda. Outra vantagem, as resinas têm um custo um pouco mais em conta. Já a cerâmica, a vantagem da cerâmica é da cor que a gente colocar essa faceta de cerâmica ou essa lente de cerâmica, essa cor vai durar o resto da vida e o brilho também. A resina vai perdendo o brilho ao longo do tempo. É um processo demorado, em média 7, 8 anos, às vezes até mais, dependendo da qualidade da resina. Mas ela vai perder o brilho e em algum momento a gente vai ter que fazer essas lâminas de resina. Já as de cerâmica, elas não vão perder o brilho, não vão mudar de cor. No caso da Marley, a gente optou pela restauração de resina e então o doutor Luiz já começou o processo, ele vai começar a fazer tudo baseado no enceramento que a gente fez e no planejamento digital que foi feito. Feito com o nosso planejamento digital e com o nosso enceramento, o dentista consegue ver exatamente onde ele precisa desgastar, se precisa desgastar alguma coisa o dente ou não. No caso da Marley, vai envolver um pouquinho de desgaste em alguns dentes, então o dentista vai fazer esse desgaste e em seguida ele vai vir construindo essa lâmina de resina. Para fazer a construção da lâmina de resina, é necessário escolher a cor primeiro. Então muitas vezes a gente faz alguns testes, testa uma resina, testa outra e na maioria das vezes, em dentes anteriores, a gente usa mais de uma resina. A gente precisa usar uma resina mais opaca para substituir a parte da dentina e em seguida uma resina mais transparente para substituir a parte do esmalte. Essa construção o dentista vai fazendo na hora quando é a resina. A lâmina de cerâmica ou lente de contato, tudo isso é feito no laboratório por um protético que vai fazer a mesma coisa que o dentista faz aqui, mas no material de cerâmica. Agora o dentista vai realizar o polimento para finalizar. A parte do polimento é fundamental para a durabilidade das resinas. Quanto mais lisinho a gente conseguir deixar essa resina, mais essa restauração vai durar da mesma cor com o mesmo brilho. Por quê? Essas restaurações, se ficarem com poros, com algumas bolhas, vai impregnar café, vai impregnar vinho e essa resina ao longo do tempo vai perdendo a cor e o brilho. Se a gente conseguir deixar bem lisinho, vai demorar mais para isso acontecer. Então o dentista vai usar uma série de lixas, borrachinhas para deixar essa restauração de resina o mais lisa possível. A Marley veio buscando um sorriso mais harmônico, mais jovem e mais bonito. A gente poderia ter feito isso de uma forma empírica, o dentista ter feito essas restaurações da maneira que ele achasse mais bonito, mas a gente usa um planejamento e com esse planejamento a gente estudou, chegou à conclusão que no caso dela seria legal aumentar os dentes e é isso que foi feito. Com o sorriso, com dentes maiores, esse sorriso fica mais jovem e no caso dela ficou mais harmônico. vamos dar uma olhada como que a Marley ficou? E aí, Marley, você gostou? Eu adorei, ficou ótimo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Nossa, Pâmela, como ficou lindo os dentes da Marley, menina. E que legal, né, poder ver no computador antes como é que o resultado vai ficar na boca. Já planeja tudo. Fantástico. Parabéns, Adriana Gazola, da clínica Identità. O telefone deles é 2157-655-55. Arrasou, viu? Amamos o resultado. Parabéns, doutora. Tá de parabéns. Muito bom, viu?